Olha, vamos agora ao vivo até Campo Grande conversar com a Rosana, que traz informações justamente da reunião do prosseguir que aconteceu hoje pela manhã. Rosana, primeiramente, bom dia, bem-vindo ao nosso TVC. Bom dia, Rôde, bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagoas. A primeira informação que eu tenho é que, inicialmente, o secretário Riedel, junto com o Geraldo Rezende, que é o nosso secretário de Saúde, deixaram bem claro, nesse momento não haverá nenhum tipo de decreto mais restritivo, Rôde. O que foi falado pelo Geraldo Rezende é que o governo estadual estuda, em parceria com a CACEMES, ampliar, voltar aí com os drive-thru de testes de Covid, inclusive aí em Três Lagoas, tá? Isso aí vai ser ampliada a oferta para a população sem vínculo com a rede particular. Serão distribuídos 80 mil testes de antígenos para a detecção da Covid-19. Também vão ser reabertas estruturas semelhantes aí de testagem aqui em Campo Grande, em Dourados e em Três Lagoas. Mas, por enquanto, não haverá medida restritiva, nenhum tipo de decreto. Geraldo falou desse aumento no número de casos de Covid, junto com isso da epidemia de influência também. Ele disse que os esforços estão sendo redobrados aí, mas, por enquanto, a gente sabe que os testes são apenas para Covid. Os testes de influência, eles vão chegar aí e a vacinação da influência dessa nova, dessa H3N2, só ocorre a partir de março, Rôde, como já tinha sido falado. O Rezende explicou que os testes aí para Covid, eles são distribuídos de forma proporcional para os municípios, conforme aí a estimativa populacional. Já o secretário Eduardo Hiddle, ele falou que está descartada qualquer ação restritiva. Ele disse que, nesse momento, não vai ser tomada nenhuma medida de restrição para fechamento de quaisquer atividades. Eles recomendaram, é claro, a questão do distanciamento, a retomada das máscaras, o cuidado com as aglomerações para se evitar isso aí, que a gente sabe que está tendo um aumento muito rápido desses casos de Covid e de influência aqui em Mato Grosso do Sul, em todas as cidades. Hoje, a cidade de Jardim também ampliou aí as medidas restritivas. A outra cidade que já tinha feito isso foi Ribas, que, inclusive, instituiu o toque de recolher. Mas, por enquanto, aqui na capital, nós não teremos esse tipo de medida. Outra coisa que foi falada também agora de manhã é com relação à retomada das aulas. Por enquanto, Rude, estão mantidas a data de março e retomada em março das aulas na rede estadual, elas estão previstas, tá? Ou seja, agora... E o Hiddle falou ainda, reforçou a importância de se vacinar, pessoas que não se vacinaram ainda, que estão com doses em atraso. E, inclusive, fez uma fala bastante polêmica, que quem não toma vacina tem mais chance de morrer. Então, esses foram alguns dos pontos colocados hoje de manhã pelo secretário de Saúde, Geraldo Rezende, e o secretário de... o presidente do comitê do prosseguir, que é o Eduardo Hiddle. Rosana, a gente vê, então, logicamente, não existe ainda nenhuma medida nova, restritiva, somente aquelas que a gente já tem conhecimento, que é o distanciamento. O uso de máscara que, até em novembro do ano passado, se não me engano, me falha a memória agora, tinha sido liberada, aliás, tinha sido afrouxada, não era mais obrigatória. Ela volta a ser obrigatória, inclusive, em ambientes abertos, nesse novo momento que a gente está vivendo. Então, assim, mas nenhuma restrição mais rigorosa vai ser tomada nesse momento. O governo também lembrou, Rudi, que eles estão liberando recursos para leitos de UTI e clínicos e demais coisas que forem necessárias. Aqui em Campo Grande, eu não sei como é que está em Translagoas, mas os casos que estão sendo verificados de Covid são casos mais leves. A influência está preocupando, nesse momento, mais até do que a Covid, Rudi. Mas, por isso, a importância de vocês, das pessoas fazerem aí essa vacinação da Covid, porque a vacina também, de certa maneira, ela protege, ela acaba dando anticorpos aí de imunidade para as pessoas. A gente sabe que esse aumento que teve de casos foi em função das festas de final de ano, das aglomerações. As famílias houve um relaxamento, como o secretário Hida falou, as pessoas relaxavam, né? E também, eles voltaram a falar sobre a vacinação das crianças, fazendo a defesa aí da vacinação das crianças. Inclusive, o Geraldo Rezende, que tem filhos pequenos, disse que ele vai ser o primeiro aí a levar as filhas, tá? Para se vacinarem, e para que se siga o exemplo, né? Então, defenderam bastante também a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, que devem estar para chegar a essas doses aí. Pois é, tem que vacinar a criançada, acredito eu. Tem que vacinar, porque a criança, por mais que ela não desenvolva sintomas graves, né? Em algum, na maioria dos casos, pelo menos, elas também transmitem, né? Essa retomada das aulas presenciais pode ser, é, logicamente, um fator preocupante. Por isso que já está começando agora a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, para março. Quando se retomar as aulas presenciais, elas já estão, estejam 100% imunizadas, né, Rosana? Obrigado aí pela sua participação, viu? Tá certo. Mais informações, você pode verificar depois, vocês podem ver no portal RCN67, que nós vamos trazer mais informações, com todo detalhamento aí, com falas, inclusive, dos dois secretários e dessas reuniões que estiveram aqui hoje de manhã, Rudi. Legal. Então, acessa aí, meu povo, RCN67.com.br. Todo o nosso time de jornalismo, nossos colunistas estão sempre postando o que é informação primordial para te deixar bem informado. Obrigado, abraço para todos da Rádio CBN, que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação também, Rosana. Obrigada. Obrigado.